Motoristas que trafegaram na noite deste domingo na ponte Anitta Garibaldi puderam acompanhar os testes que a empresa CCR Via Costeira vem fazendo na iluminação dos estais da estrutura. Parte da fama da ponte vem justamente destes estais. Iluminados pela última vez em junho do ano passado, eles têm cores como vermelho, azul e verde e se tornaram parte do cenário das lagoas do Canal de Laranjeiras. A CCR assumiu a concessão da BR-101 Sul em agosto de 2020 e, desde então, faz estudos de equipamentos e métodos de iluminação para aplicar na ponte de Laguna. Inaugurada em 2015, a estrutura sobre o Canal de Laranjeiras tem mais de 100 postes de iluminação que foram revisados e recuperados recentemente. Além dos estudos da iluminação, a CCR já realizou manutenções no asfalto e também na pintura da ponte.